Vim de longe de outras terras, pelo Espírito enviado, pelo Cristo separado, proclamar a salvação. Cristo, pão, vem me sustentar, sua palavra é vida, para a vida iluminar. Esquecido do passado, vive em Cristo o meu presente, e me lanço para a frente. Para o reino construir, Cristo, pão, vem me sustentar, sua palavra é vida, para a vida iluminar. Para o fraco sem defesa, para o pobre injustiçado, o inocente acorrentado, anuncio libertação. Cristo, pão, vem me sustentar, sua palavra é vida, para a vida iluminar. Pelo mundo sem fronteiras, continuo minha viagem, sou de Cristo a nova imagem, sou de Cristo o coração. Cristo, pão, vem me sustentar, sua palavra é vida, para a vida iluminar. Pão, vem me sustentar, sua palavra é vida, para a vida iluminar. Mas não lembro os sofrimentos, os sofrimentos, os sofrimentos, os sofrimentos que ganhei, os insultos que levei. Por amor ao meu irmão, Cristo, pão, vem me sustentar, sua palavra é vida, para a vida iluminar.